E de volta às notícias, em menos de 24 horas, três homens foram presos por tráfico de drogas no Oeste Paulista. A última apreensão foi realizada hoje de manhã em Regente Feijó. O caminhão que foi parado na rodovia Assis-Chateaubreã estava carregado com pneus e barris recheados de maconha. A polícia retirou toda a carga já na base em Presidente Prudente. Os PMs suspeitaram do comportamento do motorista que ficou nervoso durante a abordagem. No veículo, com placas de Brejo Santo, no Ceará, também havia um passageiro que foi preso em flagrante junto com um condutor. Ambos vão responder por tráfico de droga. Em outra abordagem, um homem de 33 anos também foi preso transportando duas toneladas e 800 quilos de maconha. A droga estava em caixas na carroceria do caminhão, que foi abordado na rodovia Olímpio Ferreira da Silva, em Pirapózinho.